Labeolf começou sua carreira de comediante aos 10 anos de idade e, em seguida, lançou a sua carreira de ator em 1998 aos 12 anos. Ele se tornou conhecido entre a audiência mais jovem por seu trabalho, na série do Disney e Chanel, e Vince Stevens, também aparecendo em três filmes para a TV da Disney e emocionou a todos no filme Truck and Fashions fazendo o papel de uma criança com problemas mentais. Em 2003, Labeolf fez sua estreia no cinema com o filme O Mistério dos Escavadores, também figurou no papel principal em O Nerd Vai à Guerra, no mesmo ano. Em 2005, Labeolf fez a sua transição, pulou de papéis teen para papéis mais densos em filmes como o Carnistantine e o Melhor Jogo da História. Em 2007, estrelou em dois filmes de sucesso, Disturbia e Transformers, e no ano seguinte ele apareceu em Indiana Jones e O Reino da Caverna de Cristal como o filho de Indiana Jones. Labeolf reprisou seu papel de São Itoic em Transformers, A Vingança dos Derrotados, ainda em 2009, ele aparece em Nova York, Eu Te Amo. Os próximos projetos incluem The Sushi e The Wall Street 2. Em maio de 2009, Labeolf fez sua estreia como diretor, dirigindo o vídeo musical do rapper americano Kaji, para o single In Ever New. Em 2015, Labeolf fez parte do videoclip da cantora australiana S.A.E., para o single Elastic Heart. Atualmente vem viralizando com sua participação em um vídeo de estudantes de artes visuais, em que Shea profere um discurso motivacional, do qual o trecho em que ele repete a frase Do Itoic foi retirado. Filho de Jeffrey Craig Labeolf, um veterano do Vietnã que pulou de emprego para emprego, trabalhando como comediante de circo, vendedor, palhaço de rodeio e comediante stand-up, além de excursionar com o Dobby Brothers e Sheena Seida, uma dançarina e bailarina judia que virou artista visual e designer de joias. Shea cresceu como filho único e foi criado na religião judaica fazendo um bar mitzvah. Seu nome é hebraico na verdade significa dom de Deus e o sobrenome Labeolf é uma adaptação de Elibueu, termo francês para o boi ou a carne. Labeolf vem de uma família de cinco gerações de intérpretes. Uma de suas tataravos tocou piano no Casino Gambster Luc Luciano. Seu avô materno é um polaco sobrevivente do Holocausto que compartilhou seu primeiro nome e foi um comediante que trabalhava na Borscht Belt of the Kapskill Mountains e foi marginalizado como um barbeiro para a máfia. O avô paterno de Labeolf, um militar alcoólatra, foi um grimbarei e sua avó paterna foi uma bítnica e poeta lésbica que se envolveu com a Linguinzbarga. Labeolf escreveu seus pais como sendo hippies e sua educação como semelhante a um estilo hippie de vida, afirmando que seus pais eram pessoas muito estranhas, mas ele sempre os amou muito. Cresceu vendo seu pai usar maconha e os dois fumaram a erva juntos quando Labeolf tinha 10 anos. Seu pai foi viciado em heroína e foi para a reabilitação algumas vezes. Seus pais se divorciaram, mas ele teve o que descreve como uma boa infância, Chia cresceu pobre, com sua mãe em Eco Park, Los Angeles, Califórnia. Seu tio quis adotá-lo durante uma etapa de sua vida, pois seus pais não podiam criá-lo. Frequentou uma predominantemente latina e africana escola americana. Teatralmente, Labeolf frequentou a Visual End Performing Arts Magnet School em Los Angeles e Alexander Hamilton High School, embora ele tenha recebido a maior parte da sua educação de tutors particulares. Após o ensino médio, foi aceito na Yale University, mas desistiu pois queria obter um tipo de educação que não se recebia na escola, embora ele gostasse de frequentar a faculdade. Comprou sua casa própria aos 18 anos de idade, ele vive em Burbank, Califórnia, e se mantém próximo a seus pais, sua mãe vive agora perto de Tarraga, Los Angeles, Califórnia, e seu pai, em Montana. Labeolf é fumante, porém, declarou recentemente que vai parar de fumar. Dirige um Nissan Maxxama, e tem dois Bulldogs chamados Brando Eibex, é muito amigo da co-estrela de Santos e Demônios, Tcherny Tatum e Adams Carimbolo, usa lentes de contato e se diz um grande fã de esportes, gosta da banda indie de XC, Calipsilon. Também é fã de séries televisivas e entre seus filmes favoritos estão Beleza Americana, Os Debiloides e Mulher Infernal. Labeolf considera o filme o melhor jogo da história e sua transição de ator criança para ator adulto. Sobre sua carreira, Labeolf é muito sério, e tem feito um esforço calculado para ficar longe das festas de Hollywood. Labeolf não pratica o judaísmo, mas tem uma relação pessoal com Deus, dentro dos limites do judaísmo. Mostrou suas habilidades de comediante desde cedo entretendo outras crianças. Um comediante nato. Xie começou fazendo pequenos números cômicos para seus vizinhos no Texas e depois, assistindo a um amigo atuando em Dr. Kim, Madison, ou Nuan, ele decidiu que queria ser um ator. Procurou um agente na lista telefônica, fez audições e testes e foi aceito no mundo de Hollywood. Xie fez muitas pequenas participações em filmes e na televisão antes de ter sua grande chance em 2000 com o papel de Louis Stevens no sucesso da Disney, e Vince Stevens. Ele foi premiado em 2003 no Amy Award por esse papel. Labeolf tem os atores Gary Oldman, Dustin Hoffman, George Foster, John Voight e John Tertervo como suas inspirações, e tem também citado o diretor-produtor Francis Lawrence como uma inspiração, a quem trabalhou com Labeolf em 2005 no filme Karne Stantina. Labeolf considera John Voight como um segundo pai e um mentor. Tanto Voight e Tertervo estrelaram ao lado de Labeolf entre as formas. Para Xie, Paranoia foi o filme mais importante de 2007, pois o projetou. Labeolf foi classificado como o sétimo colocado na lista das 10 estrelas mais populares de 2007 do Yahoo Movies. Labeolf tem três tatuagens conhecidas, que são, um 986-2004, em seu punho direito interior, a pata de um cão em seu braço esquerdo, e uma mão com uma manilha sobre ela em seu tronco no canto superior esquerdo. Labeolf confirmou à revista People que, de 2004 a 2007 namorou a modelo Xina Bresner, que ele conheceu no set de O Melhor Jogo da História. Segundo Xie, a razão do rompimento do casal foi estar muito focado no trabalho e não estar encontrando tempo para relacionamentos, mas que ele e Bresner continuavam bons amigos. Labeolf disse que tenta evitar relacionamentos com colegas de trabalho. Em 4 de novembro de 2007, Labeolf foi preso no início da manhã por estar alcoolizado e causando tumulto dentro de uma farmácia. As acusações criminais foram encerradas em 12 de dezembro de 2007. Em março de 2008, um mandado de prisão foi emitido contra Labeolf depois que ele deixou de comparecer a um tribunal. A audiência foi em relação a uma multa que ele recebeu por fumar em local proibido em Burbank, Califórnia, em fevereiro de 2008. Labeolf deveria ter comparecido ao tribunal para ouvir sua sentença por ter fumado em ambiente proibido. Com a ausência, ele recebeu uma ordem de prisão foi emitida para a sua detenção. O advogado do ator disse que ele não tinha ninguém para mandar a audiência em seu lugar. Mais tarde a acusação foi retirada depois que o ator pagou multa de 500 dólares. No início da manhã de 27 de julho de 2008, as autoridades prenderam Labeolf por dirigir alcoolizado em Los Angeles, depois de o ator se envolver em um acidente de carro no qual ele saiu um pouco ferido. Os demais ocupantes do veículo, a atriz Isabel Lucas e um outro motorista sofreram ferimentos pesados. Dois dias depois, um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou que Labeolf foi o responsável pelo acidente. Apesar de Labeolf não ter sido criminossamente cobrado pelo acidente, sua licença para dirigir foi suspensa por um ano pelo Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia, por ele ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. Em 2008, Labeolf esteve dois meses internado para tratar o alcoolismo e em 2011 confessou ter voltado a cair no vício. Em 2014, apresentou-se embriagado na apresentação do musical da Broadway Cabalha Che e foi detido pelas autoridades por ter utilizado linguagem ofensiva, ter batido nas costas de várias pessoas e por ter acendido um cigarro durante o espetáculo. Sheila Belf decidiu, voluntariamente, começar a tratar a sua dependência de álcool. Em 2015, fez uma aparição no videoclipe da música Elastic Heart, da cantora australiana S.A.I. Em 2015 o ator se tornou meme na internet após aparecer em um vídeo motivacional em frente a uma tela verde gritando Dwight. Just Dwight. Em outubro de 2015, foi detido, interceptado pelas autoridades por estar sob o efeito de álcool e substâncias químicas em plena via pública no estado do Texas. Em dezembro de 2015, ele criou um serviço de atendimento pessoal por telefone. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.